Grandes empresas estão sendo investigadas por suspeita de participação num esquema milionário de fraudes. Elas estariam usando recursos da Lei de Incentivo à Cultura em benefício próprio. E para reforçar as provas, a Polícia Federal cumpriu hoje 29 mandados de busca e apreensão de documentos em 10 cidades. Foi a segunda fase da chamada Operação Boca Livre. A operação de hoje é desdobramento do que aconteceu quatro meses atrás, quando a polícia identificou a produtora Bellini Cultural como mentora de fraudes, com base na Lei Rouanet. Hoje o alvo foram os patrocinadores, 29 empresas que aderiram a projetos culturais em troca de renúncia fiscal. Todas são grandes corporações que, segundo a polícia, recebiam algum tipo de contrapartida ilegal pelos patrocínios. Investiam nos espetáculos desde que parte do dinheiro público fosse gasto em eventos corporativos de interesse apenas da própria empresa. Fotos divulgadas pela polícia mostram eventos fechados, custeados pela Lei Rouanet. Os projetos originais teriam sido alterados depois da aprovação. Não tem como as patrocinadoras dizerem que elas foram induzidas em erro, porque nós estamos tratando de grandes empresas que têm um setor jurídico e um setor de marketing totalmente estruturado. A polícia esclarece que nenhum dos artistas contratados é alvo da investigação. Não se vislumbrou nenhum dolo e nenhuma participação nas fraudes cometidas pela Bellini e pelas patrocinadoras por parte dos artistas. Já foram analisados 34 mil projetos beneficiados pela Lei Rouanet. Em 87% deles, havia irregularidades graves, com desvio total estimado em 25 milhões de reais. E o objetivo da lei é excelente, a lei é boa. O que precisa ocorrer é o quê? É uma, e principalmente, uma fiscalização da lei. Porque se os projetos forem fiscalizados enquanto estiverem sendo executados, nós vamos evitar que fraudes ocorram e que recursos públicos sejam desviados.